e aí e aí e aí e aí eu já falei a audiência história do Guarque da Unida me deixou muito feliz é uma honra como prefeita não posso deixar aqui de citar o nome do meu ex-prefeito e meu amigo Luiz Eduardo e sem ele nesse momento também sabe que foi distribuída dele muito obrigada a Luiz Eduardo Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho